Joguei, somente para ganhar, e não para perder, a vida é assim, cheia de pica. Ministrei o teto, e vetores a valem diversas, assuntos relativos, e mais uma vez, que desafia a situação. Ministrei o teto, e vetores a valem diversas, assuntos relativos, e mais uma questão, que tens a respeito da situação. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god!